Boa noite. Boa noite a todos que estão nós assistindo. Nós estamos iniciando o nosso evento, webinar, hoje, dia 19 de agosto. Um webinar a respeito do posicionamento do profissional engenheiro agrônomo. Bom, esse evento é realizado pela Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais, patrocinado pelo CREA, pelo CREA Júnior, pela Mútua e também a Federação dos Engenheiros Agrônomos. Eu sou engenheiro agrônomo, meu nome é Luiz Antônio Schauer, eu sou diretor de ética profissional da Associação dos Engenheiros Agrônomos. E também eu sou conselheiro do CREA. Esse nosso webinar, ele vem num momento muito importante, sempre é importante falar da nossa profissão. O profissional engenheiro agrônomo, ele, na nossa economia hoje, que o pessoal fala que o agronegócio está levando a economia, não só do Brasil, de outros países, então vocês vejam a importância que é a nossa profissão nesse cenário. E a importância que nós, engenheiros agrônomos, os colegas que estão estudando hoje, estão entrando na escola, talvez saindo também, eles têm que ter, se preocupar com uma boa formação. Ele tem que colocar seus conhecimentos para criar desenvolvimento, desenvolvimento tecnológico. E o resultado é o bem-estar de uma nação, é o desenvolvimento econômico e as boas relações internacionais. A questão, eu como sou diretor de ética da Associação dos Engenheiros Agrônomos, aqui de Ponta Grossa, eu coloco que é ético o profissional usar todos os seus conhecimentos para que o seu trabalho, o seu cliente consiga aquilo que ele está almejando e o profissional se realize, tanto profissionalmente como economicamente e satisfação pelo seu crescimento. Eu vou passar agora para o colega Wander Della Coletta Moreno fazer uma apresentação. O Wander, ele é gerente regional do CREA Paraná, em Ponta Grossa, é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Paraná. e eu estou passando para o Wander a palavra. Wander, está contigo. Ok, boa noite. Primeiramente, parabenizo a associação através do presidente Rolian e a diretoria por essa oportunidade de nós, eu como gerente, a engenheira, colega Luciane, como inspetora do CREA, o próprio Schoyer como conselheiro no CREA, e o Clúdor Mir também, e nós falarmos um pouco sobre a atuação do CREA na fiscalização da modalidade agronomia. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, então, sobre a nossa fiscalização, e vamos verificar se estão conseguindo enxergar aí, tudo certo, Diego? Tá tudo certo, né, Schoyer? Tá ok. Então, vamos lá, a gente vai buscar falar rapidamente com vocês, então, apresentar alguns dados, né, o grande objetivo aqui, como são raras essas oportunidades, né, da gente falar do nosso trabalho de fiscalização no CREA, na área da agronomia, então, é levar esse conhecimento a vocês, né, é como funciona o processo de fiscalização do CREA na área de agronomia, e resultados que nós obtivemos. Então, primeiramente, para nivelar as informações, né, o que é o CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no nosso caso, do estado do Paraná, então, nós somos um conselho de classe multiprofissional, ou seja, além dos engenheiros agrônomos, nós temos outros colegas da área da agronomia também, como os engenheiros florestais, engenheiros agrícolas, engenheiros de pesca, e também engenheiros civis, mecânicos, eletricistas, então, um conselho bastante amplo em termos de modalidades. Dentre as nossas funções, as nossas competências, então, é fazer a habilitação dos profissionais para que eles atuem legalmente no mercado de trabalho, então, concedendo o registro aos engenheiros de todas essas áreas, também as pessoas jurídicas, né, as empresas que atuam na área de engenharia e de agronomia, registrar as ARTs dos serviços prestados por esses profissionais e empresas, e garantir a todos eles o acervo técnico profissional, e, por último, fiscalizar a atuação dos profissionais no mercado. A nossa atuação, então, do CREA Paraná no âmbito do Estado do Paraná, o Estado é dividido em oito macro-regiões, que são as regionais, conforme vocês podem ver pelo mapa, a regional de Ponta Grossa, que é a nossa, ela é dividida em três inspetorias, que são as inspetorias de Ponta Grossa, Castro e Telemaco Borba. Nessa nossa regional, nós temos, então, uma entidade de classe, de engenheiros agrônomos, com representação no CREA, que é justamente a Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais, da qual eu sou sócio, inclusive, e os colegas que estão aí conduzindo o evento. Essa entidade, ela tem representação no CREA, já há muitos anos, atualmente os representantes são os conselheiros, então, o Luiz Antônio Schoer, que falou antes, antes de mim, e que é o conselheiro titular, e o suplente é o engenheiro agrônomo, Carlos Augusto Roderjan. Nós temos também, na nossa regional de Ponta Grossa, cinco cursos de agronomia e funcionamento atualmente, então, o Sescage, a Faculdade Jaguaria Iva, que abriu recentemente o curso de agronomia, a UEPG, a Unicesumar, e a Unopar. Dessas cinco, três já tem também os seus representantes, os seus conselheiros junto ao CREA, que é o caso do Sescage, a Faculdade Jaguaria Iva, e a UEPG. Nós temos também, na nossa regional, duas inspetoras na área de agronomia, então, em Castro, nós temos a colega engenheira agrônoma Paula, e, aqui em Ponta Grossa, a colega engenheira agrônoma Luciane, Curtiz Porfírio da Silva, que vai falar na sequência de mim aí. Então, qual que é o trabalho das inspetoras? Elas exercem um mandato honorífico dentro do CREA, e elas nos ajudam, principalmente, no direcionamento da fiscalização, para que a gente tenha a maior eficiência possível na fiscalização da área de agronomia, aqui na regional Ponta Grossa. E a nossa equipe de fiscalização, aqui da regional do CREA, é composta por uma facilitadora, uma coordenadora, digamos assim, da fiscalização, que hoje é a engenheira agrônoma Ana Paula, e temos seis agentes de fiscalização, sendo um deles engenheiro agrônomo. Aqui é um panorama, né, da quantidade de engenheiros agrônomos que nós temos no estado e na nossa regional. Então, no Paraná, nós temos atualmente 16.295 engenheiros agrônomos devidamente registrados no CREA. Aqui eu não tenho dados de engenheiros agrônomos, pessoas formadas em agronomia, mas sem registro no CREA, porque só pode usar o título de engenheiro agrônomo uma pessoa devidamente registrada no CREA. Então, quem não tem registro no CREA, para nós, não é engenheiro, certo? Então, nós temos devidamente habilitados 16.295 engenheiros agrônomos, sendo 14% mulheres e 86% homens. Já na nossa regional de Ponta Grossa, nós temos hoje 1.083 engenheiros agrônomos, né, dessas três micro-regiões, né, de Castro, Ponta Grossa e Italemaco Gorba. Sendo que o percentual de mulheres é um pouco maior do que o percentual do Estado, né, então são 193 engenheiras agrônomos atuando aqui na nossa regional, e 82%, né, ou seja, 890 engenheiros agrônomos. Já as empresas da área de agronomia atuantes no Estado e na regional, então são 3.163 empresas que têm engenheiros agrônomos, profissionais de agronomia no seu quadro técnico. E na regional Ponta Grossa, são 276 empresas que têm profissionais de agronomia no quadro técnico. Quando a gente fala em empresas, são, vão desde empresas prestadoras de serviço, por exemplo, consultorias, assistência técnica, empresas que fazem medições topográficas, todos, é, área ambiental também. Também as cooperativas, as indústrias, ou seja, qualquer tipo de empresa que tenha alguma atividade relacionada à agronomia, à engenharia, e que tenha engenheiro agrônomo no seu quadro técnico. Aqui, alguns dados de ARTs, uma evolução, né, um gráfico mostrando a evolução do número de ARTs registradas na área de agronomia. Primeiramente, no Estado, né, o gráfico de cima mostra dados desde o ano 2015 até o ano 2020, obviamente que 2020 nós estamos ainda no mês de agosto, então os dados não estão fechados, mas, é, vocês podem observar que o número total de anotações de responsabilidade técnico, ou seja, contratos de prestação de serviço ou de obras agronômicas no Estado flutua em torno de 70 a 74, pouco mais de 74 mil ARTs anualmente, tá. E na nossa regional, esses números flutuam entre 6 mil e 300 até 7 mil ARTs por ano, tá. No 2020, já foram firmados aí quase 5 mil contratos por esses profissionais que atuam aqui na nossa região. Quando a gente fala ART, pode ser projeto, assistência técnica, execução de obras, de engenharia, e por aí vai. Todos os contratos firmados por engenheiros agrônomos. E agora, então, falando do objetivo principal da nossa apresentação, que é como que é feita a fiscalização na área de agronomia pelo CREA. Então, o curso de agronomia é um curso bastante diversificado, nós temos uma área de atuação bastante ampla, e por isso a nossa área de fiscalização também é bastante ampla no CREA. Então, vai desde, como as fotos mostram aí, vão desde construções rurais, atividades de produção agrícola, como culturas temporárias, hortifrutis, armazéns de produtos agrícolas, obras de estradas, serviços de medição, obras de conservação de solos, produção de mudas, produção de sementes, serviços de expurgo de grãos armazenados, irrigação e drenagem, e atividades de produção zootécnica também. Então, e dentre outras atividades que nós podemos fazer. Aqui, então, há alguns dados de fiscalizações da área de agronomia aqui na nossa regional de Ponta Grossa. Então, esse gráfico de colunas mostra, desde o ano 2017 até o ano de 2020, a quantidade de fiscalizações feitas aqui na regional Ponta Grossa, especificamente na área de agronomia. No ano 2020, a gente traz alguns dados ali na tabela de baixo, mostrando que, nesse ano, nós fizemos 205 fiscalizações, por exemplo, de cultivos agrícolas, né, diversos, né, então, culturas temporárias, fruticultura, olericultura, 19 fiscalizações especificamente sobre a prescrição de agrotóxicos, então, através do receitório agronome, das fiscalizações de atividades florestais. Aqui, dados de fiscalizações de atividades de agronomia nas oito regionais do CREA, né, então, a regional que mais fiscalizou agronomia esse ano foi a regional de Maringá, com 639 atividades de fiscalização, a regional de Maringá é a regional mais extensa territorialmente que nós temos no Paraná, regional de Apucarana, 514 fiscalizações de agronomia, regional de Cascavel, 453, regional Curitiba, 293, a regional de Guarapuava, 272, a nossa regional de Ponta Grossa, 240, regional Londrina, 137, e a regional Pato Branco, 81 fiscalizações. E que tipo de situação que nós encontramos na nossa fiscalização? Então, aqui, nós mostramos algumas dessas situações. A primeira delas, então, o exercício ilegal da profissão. O que que caracteriza isso? Então, o objetivo maior do CREA, nessas fiscalizações, é promover a inserção profissional, ou seja, nós identificarmos empreendimentos ou empresas que estão funcionando de forma irregular, de forma leiga, ou seja, sem a participação de profissionais. Então, esse é o objetivo maior da fiscalização do CREA. Então, sempre que o CREA identifica um empreendimento, por exemplo, uma cultura agrícola sendo conduzida sem a participação do profissional de agronomia, nós vamos notificar e, se necessário, vamos autuar o proprietário para que regularize por meio da contratação de um profissional de agronomia. Em segundo lugar, nós também fiscalizamos a conduta ética do profissional, seja através de informações que nós recebemos de terceiros, seja através de evidências que a própria fiscalização obtém no dia a dia. Também fiscalizamos a efetiva participação do profissional nas obras e serviços, ou seja, qualquer indício de que o profissional assinou uma ART, assinou um projeto, mas não participou efetivamente, vai ser aberto um processo de questionamento quanto à efetiva participação desse profissional. E também, em quarto lugar, a verificação é de que o profissional, se ele foi contratado, se ele registrou esse contrato de prestação de serviço, essa atividade no CREA, em ART. Toda essa fiscalização, ela está baseada em que? No manual de fiscalização da Câmara Especializada de Agronomia do CREA. Quem que faz parte dessa Câmara Especializada? São os conselheiros do CREA. Então, no caso, o Scheuer, que é o conselheiro representante da Associação dos Engenheiros Agrônicos dos Campos Gerais, ele está lá na Câmara de Agronomia e ajuda a criar esse manual de fiscalização. O Clodomir, que também está participando do evento, presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, representa a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco junto ao CREA, também ajuda a baixar essas diretrizes de fiscalização da Câmara. Então, esses conselheiros que representam as entidades de classe no CREA, eles exercem um mandato de três anos e eles levam as demandas de fiscalização dos profissionais de cada região, no nosso caso dos Campos Gerais, até a Ucréia. Então, de todo esse leque de atribuições que existem na área da agronomia, o que é primordial que seja fiscalizado aqui nos Campos Gerais? Então, cabe ao conselheiro levar esse viés, essa visão dos profissionais aqui na região. E qual que é o papel das inspetoras, no nosso caso aqui a Paula e a Luciane, que são inspetoras da área da agronomia na nossa regional? Vindas as diretrizes de fiscalização da Câmara, elas nos auxiliarem onde direcionar os fiscais para encontrarem esses empreendimentos aqui na nossa região. E também, os inspetores podem alimentar os conselheiros do CREA com informações para que a gente diversifique ainda mais a atuação da fiscalização. Então, por exemplo, a fiscalização, o fiscal do CREA vai até um local e ele vai verificar se existe responsável técnico. Se existe responsável técnico, ele vai verificar se tem a RT desse profissional. Se existe a RT, esse processo é regular e ele é arquivado, ele não gera nenhum tipo de penalização. Se no empreendimento existe o responsável técnico, que é o mais importante, mas esse profissional não fez a RT, nós vamos, daí, notificar esse profissional para regularizar, né, então vai se gerar um processo de falta de RT. Basta esse profissional regularizar e registrar a RT junto ao CREA. E daí, a situação mais grave, que é um empreendimento que não tem responsável técnico, aí nós vamos gerar um processo de exercício ilegal da profissão contra o proprietário e se for uma empresa, nós vamos gerar um processo de falta de registro contra essa empresa. E quando nós recebemos denúncias de diversas naturezas, no caso, uma denúncia ética, por exemplo, nós abrimos um processo ético-disciplinar para averiguar a conduta ou comportamento daquele profissional. Então, a comissão de ética vai instruir e depois a Câmara de Agronomia vai julgar. E aqui, para finalizar, a gente traz um exemplo de como o fiscal do CREA atua. Então, lá no CIAGRO, que é o sistema de monitoramento de agrotóxicos do estado do Paraná, o fiscal do CREA, ele busca lá receitas agronômicas de recomendação de agrotóxicos em culturas. Lá, nós conseguimos identificar produtores, áreas e culturas no Paraná todo. Nós conseguimos, a partir desses dados, verificar quais produtores que têm responsável técnico, têm ART e quais que não têm, e aí, o fiscal já vai direcionado justamente para aqueles que plantam, mas não têm responsável técnico. Ou, então, se tem responsável técnico, se tem profissional, a gente, daí, solicita ao engenheiro que faça o registro da ART, tanto de projeto quanto de assistência técnica. e como eu falei no início, a principal busca nossa na fiscalização é com a inserção de profissionais no mercado. Então, apenas nessa safra de inverno de 2020, aqui na regional Ponta Grossa, nós fizemos mais de mil consultas no SEAGRO e foram identificados 205 propriedades cultivando aí trigo e outras culturas de inverno sem responsável técnico, ou, se tem responsável técnico, eles, esses profissionais não fizeram ART. Então, dessas, de todas as fiscalizações que nós, os processos de fiscalização que nós finalizamos nesse ano de 2020 até o momento, né, 79% de processos tiveram efetividade, ou seja, são processos que a gente teve um resultado, seja na inserção de profissionais, seja no registro de ART. Certo? Então, rapidamente, quis passar aí resultados de como, informações sobre como que a gente faz a fiscalização e resultados dessas fiscalizações, tá? Então, agradeço a todos pela atenção até o momento e depois, na sequência, a gente pode trocar mais informações. Obrigado, Wander, pela tua apresentação, excelente apresentação e muito oportuna, principalmente para o pessoal que não conhece qual é a atividade do CREA e como procede o CREA. Muitos colegas, às vezes, confundem o CREA como se fosse uma associação, um sindicato. O CREA, na verdade, é um órgão fiscalizador, porque a profissão do engenheiro agrônomo, o termo, o nome, engenheiro agrônomo, pertence para a sociedade. Então, o profissional, ele faz um curso de agronomia, é um bacharel, e ele vai ser engenheiro agrônomo quando ele estiver registrado no órgão respectivo, que no nosso caso é o CREA. Eu quero colocar os colegas que, se tiverem alguma dúvida, podem fazer perguntas no chat que nós vamos responder. Outra coisa, eu gostaria aqui de chamar a atenção dos colegas, a importância que é o profissional ter aquela atuação dentro da ética, porque o profissional, o engenheiro agrônomo, nós, profissionais, nós devemos proceder conforme nossa formação, porque o que vai dar a nossa atribuição é aquilo que nós temos no nosso currículo, o que nós fizemos na nossa graduação. Isso é muito importante, colegas. Agora, eu vou apresentar, eu vou passar para a nossa colega Luciane, Luciane Curtis Porfírio da Silva, ela é engenheira agrônoma, ela é gerente regional do IDR, IDR hoje é antiga e matéria. Luciane, está contigo a palavra. Boa noite, então, espero que estejam escutando bem, é uma grande satisfação a gente estar participando desta webinar, como foi falado, então, eu sou engenheira agrônoma há 29 anos, já fui, me formei aqui na UEPG e trabalho na extensão rural, na antiga EMATER, né, desde então. hoje, em MATER, mudou, nós somos IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, também, num momento da minha vida, junto ao trabalho de extensão, eu lecionei por 11 anos na faculdade Sescage, no curso de agronomia e também no curso de veterinária, que foi uma experiência muito boa e interessante. mas a gente está aqui para falar um pouco do posicionamento do engenheiro agrônomo dentro da sociedade de hoje, e eu queria, então, falar um pouco ainda sobre a questão de ser inspetor e como que eu acho que tem que ser esse agrônomo nos dias de hoje, né, o posicionamento nosso. Então, o inspetor, na verdade, é um, tem um grande papel, né, um importante papel que deve ser focado principalmente na questão da inserção desse profissional que a gente quer nos diferentes contextos de trabalho, fazer com que realmente ele consiga, como o Schauer falou, como o próprio Wander falou, a gente possa orientar e auxiliar para que esse profissional trabalhe dentro da ética, dentro dos preceitos corretos. Durante o mandato desse conselheiro, do conselho, de inspetor, a gente contribui para a valorização desse profissional e também para a defesa da sociedade, auxiliando para que esses objetivos de serem éticos e cumprirem com ética o trabalho, né, então que isso seja alcançado. O inspetor auxilia também na preservação de profissionais íntegros e que possam desenvolver seu trabalho com qualidade e com competência para a sociedade. Ainda a gente sabe que as atribuições do inspetor, a gente deve divulgar e incentivar a legislação profissional e o código de ética, também cumprir e fazer cumprir as disposições previstas na legislação do CONF e do CREI. Falando um pouco do posicionamento do engenheiro agrônomo nos dias de hoje, a gente vê que tem algumas situações aí que tornou a agronomia uma área de múltiplas funções, múltiplos conhecimentos. Hoje a gente é influenciado, a profissão da gente é influenciada pela biotecnologia, pela automação, pela informática de ponta, né, então aquela imagem que a gente tem do engenheiro agrônomo que vai se formar e vai ficar exclusivamente trabalhando no meio rural já precisa ser desconstruída. Hoje a imagem desse profissional tem que passar por outras áreas, tem que passar pelas questões legais e tem que buscar aperfeiçoamento contínuo. Hoje a atuação desse engenheiro agrônomo, engenheiro agrônomo em geral, eu, você, os engenheiros agrônomos, tem que ter noção de robótica, tem que ter noção de automação, de biotecnologia, de uma agricultura digital, de internet, de outras inovações, porque nos meios que a gente está inserido hoje a gente tem necessidade de ter esse trabalho, envolvimento com esse trabalho. Quando você pensa em colheita, em semeadura, você está envolto com computadores, com trabalho remoto, então isso é importante nos dias de hoje. Além disso, quando, como a gente pensa na função de engenheiro agrônomo, a gente também vê que a sociedade nos cobra muito. Então, hoje a sociedade, o consumidor, passa por transformações, e hoje essa sociedade, esse consumidor, tem novos perfis. Então, hoje a gente tem esse novo perfil do consumidor num contexto que ele não pensa só na produção de alimentos, mas ele pensa em segurança alimentar, em produção de alimentos seguros, em produção de alimentos para alimentar a fome do mundo. Então, não é simplesmente vamos produzir de qualquer jeito, pensando somente na produtividade, mas também na qualidade e na segurança desses alimentos. Então, esse engenheiro agrônomo, hoje, tem que saber essa diferença e ver que o consumidor está exigindo um alimento de forma diferente. Outro ponto que eu acho importante para a gente discutir é essa produção, agora não só de alimentos, mas a produção agropecuária como um todo, dentro desse cenário de hoje, de escassez de recursos. serviços. Então, a gente tem que buscar uma necessidade de abastecimento para uma população majoritariamente urbana, mas, ao mesmo tempo, se preocupar com o uso eficiente dos recursos. Então, o profissional, no dia de hoje, é necessário que ele seja ético, cumpra as legislações, se preocupe com o meio ambiente, se preocupe com a produção de alimentos seguros e também com o que ele vai entregar, o que ele vai levar para a sociedade como um todo, porque hoje a sociedade está mais, buscando mais informações, a sociedade tem cobrado mais o posicionamento da gente e, em função disso, a gente tem que ter sempre a preocupação de dar o melhor dentro da ética, dentro da legislação, dentro das respostas aí para essa sociedade que cobra o nosso posicionamento. Eu fico por aqui, aguardo perguntas e contribuições ao longo dessa web. Schauer, passo de volta para você. Obrigada. Obrigado, Luciana, pela apresentação. Luciana, tu montou exatamente a atuação do profissional engenheiro agrônomo, o que a sociedade exige, o que o profissional tem que ter conhecimento. E uma coisa muito importante, que eu faço parte da associação, assim como os outros colegas, nós temos que chamar esses profissionais para a associação, porque na associação dos engenheiros agrônomos que acontece a proteção da nossa profissão, onde os profissionais podem tirar dúvidas e os profissionais dão a base para que eu creia, porque tendo um número X de profissionais vai ter os seus conselheiros, os conselheiros vão estar no CREA, no CREA nós vamos estar fiscalizando, fazendo cumprir as legislações. Eu vou apresentar agora a colega Paula Carolina de Matos, engenheira agrônoma, diretora da associação também, é inspetora do CREA e ela é representante e consultora de uma empresa chamada Inovata. Como ela não pôde vir, ela deixou um vídeo para dar um recado para os senhores. Diogo, por gentileza. Olá pessoal, como que vocês estão? Eu quero pedir desculpas que infelizmente eu não vou conseguir participar da live hoje. Houve um imprevisto, eu estou em deslocamento, mas eu quero desejar um excelente evento a todos. Fiquem ligados que vamos estar juntos numa próxima oportunidade. Até mais! Eu vou apresentar agora o nosso colega Clodomir. Clodomir Luiz Azcari. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Pelotas. Ele é presidente da Associação da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Paraná. Ele é conselheiro do CREA também. É secretário da Agricultura do município de Pato Branco e também é agricultor. Azcari, está contigo. Bom, boa noite, Cher, boa noite a todos que nos assistem. É uma honra, uma alegria muito grande poder estar participando aqui e de encontrar pessoas motivadas que em momentos de pandemia, graças a essa tecnologia de informação que nós temos aí, poder estar conversando, conversando com aí agora através do YouTube, enfim, e falar sobre o posicionamento profissional do engenheiro agrônomo. Como outros colegas que me antecederam aí, é muito importante que a sociedade nos cobra muita coisa, é verdade, mas é muito importante também que ela saiba, por exemplo, hoje aqui, eu tenho que fazer um agradecimento aqui ao presidente aqui da Rulian, presidente da Associação de Campos Gerais, cumprimentar também o Wanner, cumprimentando assim todos os colegas aí da região, colegas em Jerusalém, agronos associados, colegas do CREA, enfim, todos os que me antecederam. Mas, esses colegas aí, o conselheiro Scherer, que também é colega meu aí na Câmara da Agronomia, todo esse pessoal trabalha de forma voluntária. Quando fala em cargo honorífico, a gente fala em trabalhar de graça, não temos remuneração por fazer isso. Isso tem uma explicação, é fazer o que gosta, é ter paixão no que faz. E eu acho que isso tem muito dentro da agronomia. Eu viajei praticamente esse ano, não muito, por causa da pandemia. Viajei em janeiro, fevereiro, até aí no show rural e depois em seguida entrou essa questão da pandemia. Eu não pude fazer mais viagens pelo Paraná aí, como eu gosto de fazer para conversar com as 19 entidades que fazem parte, que constrói, que fazem parte da Federação dos Engenheiros Agronos do Paraná. Ou seja, 19 entidades que formam a federação. Mas eu percebo em todas elas muita paixão, muito amor pelo que fazem. E esses profissionais, na verdade, a gente precisa cada vez estar unidos, como o Sherrod falou, para que a gente consiga estar motivado. A sociedade espera muito de nós. O Paraná, hoje, produz alimento para mais de 200 milhões de pessoas. Ou seja, praticamente o Paraná, sozinho, produz alimento para o Brasil todo. O Brasil produz um bilhão, alimento para mais de um bilhão, um bilhão e 300 milhões. Ou seja, 15% praticamente de alimento do mundo sai do Brasil. e quem é o principal ator desse processo? Lógico, tem o agricultor que faz a prática, mas a teoria, pessoal, tudo que constrói através da academia, através da pesquisa, da extensão, tem um profissional engenheiro agrônomo para trás disso. Então, é muito importante que a sociedade saiba disso. E essa organização, por exemplo, hoje nós estamos aqui falando com vocês através da plataforma da Federação dos Engenheiros Agrônomos, que é uma conquista que iniciamos no ano passado. Mas ela é muito importante para que a gente consiga, e ela foi, nunca na nossa, imagine, nós tínhamos a ideia de que ia acontecer essa pandemia. Está sendo muito utilizada, praticamente todos os dias temos reuniões no Paraná, todas as entidades, enfim, colegas utilizando dela. Mas é importante que a gente segure, porque vocês ouviram nesse período de pandemia algum município do Paraná, ou talvez o arrisco a dizer do Brasil, que faltou algum tipo de alimento. O Brasil no mercado escolheu o tipo de alimento, gente, a variedade, enfim, de olerícula, enfim, de tudo, até de carne. Eu não ouvi dizer que faltou comida. Ou seja, num momento difícil desse, a gente conseguiu segurar as coisas firme e forte. Então, isso é muito importante. Mas o mais importante é que esse grupo que falou de inspetores, conselheiros, meus colegas também da Federação, que eu agradeço à tua diretoria por ter me dado esse voto e confiança. Enfim, a todos do Paraná, colegas que me deram esse voto e confiança. Vejam, a importância de nós estar unidos e passar essa segurança para todos os paranaenses e, consequentemente, para o Brasil e para o mundo, que se depender de nós, eu imagino que das universidades, do pessoal que faz pesquisa, dos colegas que fazem extensão, as coisas não vão parar, as coisas vão só continuar. Falaram também que me antecedeu a respeito à tecnologia, nunca esteve tão ligado à agronomia e à tecnologia. A ciência tem um limite, ela vai até um ponto, mas quando você junta a tecnologia, você consegue evoluir, avançar de forma rápida e mais precisa. Então, a gente está vivendo muito bem isso, o Paraná, o Brasil, está muito bem na forma tecnológica, a nossa agricultura é muito tecnológica. Mas para que tudo isso, gente, aconteça de uma forma de realidade, você que está me ouvindo agora, estudante especialmente, as coisas acontecem, porque, primeiro, nós temos que entender o seguinte, houve, há 87 anos atrás, aconteceu um decreto na época de Getúlio Vargas, o 23196, esse é o número, talvez, se puderem anotar, mas é bom pesquisar, é de lá que surge a profissão do engenheiro agrônomo. E 33 anos depois, em 1966, a lei 5194 é o que regulamentou essa profissão. E o que nós estamos falando hoje aí, o Sherry também comentou, que eu sempre escrevo quando vou fazer uma apresentação, especialmente para alunos que estão preocupados com o emprego, se vão conseguir trabalho, no que vão atuar, são as tais atribuições. Eu fiz um exercício aí, eu fiz de A a Z, coloquei letras na frente, você pode fazer, tem mais de 30, 50 atribuições com profissional, engenheiro, agora não pode fazer. Então, ele não pode se limitar apenas, eventualmente, ele entra dentro do curso, eu acho que lá dentro do curso, ele já deveria ter acesso a essas informações da atribuição e falar mais de política profissional, dessa atuação, da importância de participar no cenário todo. Mas, para não estender muito, pessoal, o tempo que eu queria, era entre 5 e 7 minutos, já estou a 6 minutos e meio, eu já vou caminhar aqui para o encerramento da minha fala, mas eu queria deixar algumas frases que eu sempre também, assim, gosto de deixar bem claro. É comum a gente ouvir, não só na nossa discussão da agronomia, dentro do CREA, ou nas associações, até em geral, de condomínio, eu ouço falar. As pessoas incomodadas, às vezes, falam o seguinte, alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso, ou seja, as pessoas se eximem, acham que as outras pessoas têm que fazer aquilo por elas. E nós temos que pensar ao contrário, todos nós, cada um de nós tem que pensar que tem que dar a sua contribuição na política profissional. E outra coisa, gente, a escolha é livre, mas as consequências da sua escolha são obrigatórias, ou seja, você pode escolher e não participar de nada. Você simplesmente arrumar o teu emprego, se isolar, se fechar, não participar de nada. Agora, você não tem direito de reclamar. Tem uma outra situação também que diz o seguinte, que os ausentes nunca têm razão. Os ausentes não participam, não têm razão. Então, nós temos muito para evoluir, tem muita briga, muita discussão, briga no bom sentido. É defender o nosso espaço, é colocar para a sociedade paranaense a importância. Nós somos responsáveis por praticamente 50% do PIB do Paraná. Tem municípios aqui do Paraná que 70, 80% do PIB vem do agronegócio. Então, nós temos um papel fundamental e a gente tem todo o conhecimento. Vocês conseguem imaginar a produtividade das principais culturas do Paraná se não tivesse a mão do engenheiro agrônomo, da pesquisa, da extensão? Talvez fosse a metade do que nós estamos produzindo hoje. Eu não tenho dúvida disso. E, no entanto, a gente não tem aquele devido reconhecimento, acho que é a palavra certa. Só que nós, ninguém conhece mais de agronomia do que nós, agrônomos. Então, nós precisamos usar esses canais. Temos agora aí, como eu falei, essa plataforma digital da associação, enfim, da federação. E também, outra frase importante, que mar calmo não forma bons marinheiros. o mar tem que ser, para o marinheiro ser bom mesmo, ele tem que passar por bastante situação adversa. Então, nunca se desesperem. Nós vamos passar momentos bons, momentos difíceis, e assim funciona. A agronomia, a agricultura, é assim mesmo. Então, eu me despeço, Ana, dizendo o seguinte, acho que quem está participando, fazer aqui uma propaganda aqui, dia 24 e 25 de setembro, nós vamos ter um seminário, através da plataforma aqui da federação também, o seminário de mercado de trabalho na agronomia. Então, eu deixo esse recado. Passei um pouquinho no meu tempo, mas essa é a mensagem que eu gostaria de deixar a todos e fico à disposição também para algum questionamento. Um grande abraço a todos, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e parabéns a todos os colegas aí da região do Campo Gerais. Obrigado, colega Ascari. Tu falou também bem aquilo que talvez muitos colegas estavam esperando ouvir. muitos colegas, às vezes, ficam preocupados que estão surgindo várias escolas da agronomia. Eu digo o seguinte, não surgiriam se não estivessem oportunizando o mercado para esses profissionais que vão sair de lá. Porque o mercado está aí. Existem as oportunidades. Só que nós conclamamos que os profissionais façam o seu dever, usem o seu conhecimento. Eu, como inspetor, eu fui inspetor, hoje eu sou conselheiro, a gente faz o julgamento dos processos que chegam lá na nossa mão, lá na Câmara da Agronomia. Então, a gente vê que tem algumas falhas, são exceções, é lógico, mas existem essas falhas. Nós temos que usar essa ética, usar o conhecimento em prol do seu cliente, isso é ética. E eu conclamo os colegas a participar conosco na associação, para a gente se fortalecer. É na associação que vocês vão encontrar o respaldo, a oportunidade de fortalecimento da nossa profissão. E estamos abertos lá para recebê-los. Eu quero dizer também, e agradecer, já vou agradecer aí o pessoal do TI, e que o pessoal do TI, ele informa que vai colocar esse vídeo, vai ser postado, e também eu quero convidar a quem está a nós assistindo, que no dia 26, às 19 horas, a associação vai fazer outra apresentação, que vai ser muito importante. E nós contamos com a assistência dos senhores. Então, estamos abertos aí, eu vou passar para o Vandro, ou para o Ascari, ou para a Luciane, se eles têm mais alguma coisa para ser colocada. Nós estamos com mais de 120 pessoas assistindo no YouTube. Estejam, está aberto aí para mais alguns minutinhos, Vandro, Ascari, o... Você me permitiu, eu queria, aproveitando essa sua fala final, que você complementou, essa questão de... O Vandro apresentou que nós somos aí em 16.300 profissionais de engenheiros alguns aqui no Paraná. Mas eu estive pesquisando alguns dias atrás, tem aproximadamente 30 mil médicos no Paraná e 80 mil enfermeiros. Eu peguei só duas profissões. E esses caras trabalham, entendeu? E nós produzimos alimento, gente. Então, se nós for fazer essa comparação, e se nós comparar também esses 16 mil profissionais pelo número de propriedades que o Paraná tem, nós temos... Tem vaga para todo mundo. O que tem que acontecer é o seguinte, nós temos que ter a competência de ocupar o nosso espaço. Existe o espaço. Acabe tudo isso aí muito mais. E vai precisar muito mais. Porque a tendência, a população mundial para logo, logo, acho que em 2050, por aí, está perto de 10 bilhões. Ou seja, vai crescer 2 bilhões e alguma coisa. Entende? Então, vai precisar de alimento. Então, a nossa... Não vejo problema nenhum nesse sentido. O que acontece é que, às vezes, as pessoas não vão atrás das suas atribuições quando estão na graduação e, às vezes, ficam sonhando com emprego que não é a realidade. Então, e as coisas mudam. Os colegas falaram também aí, a colega inspetora falou também. Eu fico pensando um professor hoje, um professor tem que dar aula por um aluno para falar, muitas vezes, de um emprego que não existe, que não existe ainda, que vai existir, é porque a coisa muda muito rápido. Eu vejo que, quando eu me formei para agora, quanta tecnologia que foi criada que a gente teve que aprender depois. Veja agora aí todos os equipamentos para fazer o referenciamento, a tecnologia e todas as máquinas. Ou seja, é difícil o professor dar aula também, ensinar os alunos. Então, há muita mudança, muita evolução, mas nós não podemos perder o embalo, a gente tem que estar ligado. E nós, ninguém melhor do que nós para conhecer a nossa produção e achar nossos espaços e a valorização nossa. Mas tudo depende da participação nossa. Muito bem falado, Glódromer. E eu, só complementando o que você está dizendo, quer dizer, hoje o Brasil é um expoente na produção de soja. Tudo isso foi criado por engenheiros agrônomos ou lá no campo, principalmente com a retaguarda da pesquisa de engenheiros agrônomos e depois lá no campo. Quer dizer, muitos colegas nossos, muitos alunos que estão sentados aí nos bancos das escolas, eles talvez vão criar o seu próprio emprego e vão criar emprego para muitos outros colegas. Mas é o conhecimento, é a perseverança e a colocação e isso se colocar no mercado. Existe campo para todo mundo e como falou Clodomir, talvez muitos alunos vão criar um emprego e talvez sejam uns expoentes no desenvolvimento dessa nova cadeia que a gente nem sabe o que é. Exatamente. Wander, tu quer colocar mais alguma coisa aí? Wander, vai colocar mais alguma coisa? Luciane? Oi, da minha parte era isso mesmo, eu só queria que ressaltar que tanto nas empresas, no mercado de trabalho em geral, nas entidades de classe também, o que faz a diferença é a postura de cada pessoa. Nós temos aqui participando hoje, pelo que eu estou vendo aí no chat, alunos de várias instituições diferentes, da UEPG, da UNOPAR, da UNICESUMAR, até de outras instituições aí de fora da nossa regional aqui, então dizer que independente de qual faculdade, seja pública, privada, o que faz, vai fazer a diferença lá atrás, não é a instituição onde você se formou, mas é quem você escolheu ser, como você escolheu agir, né? Então, nas entidades de classe, agronomia tem um perfil bastante forte também de associativismo, isso é devido a figuras, como as que a gente tem hoje, né? Que se dispõem a exercer esses papéis honoríficos, né? Não ganham nada para isso, mas estão à frente da profissão, estão representando muito bem a profissão na sociedade. Então, para encerrar minha participação, só parabenizar o presidente, os diretores da IACG, as nossas inspetoras e o Clodomir à frente da federação, tá? E os meus colegas de CREA também que ajudam a gente nesse trabalho. Obrigado a todos. Então, para nós encerrar, eu agradeço a todos os colegas, como disse o Wander, nós somos voluntários, fizemos parte da associação, fizemos parte do CREA, somos voluntários. E agradecemos a todos o pessoal que está participando pelo YouTube, tem mais de 120 pessoas, agradecemos e conclamamos o pessoal a fortalecer a nossa associação, né, e que cumpram o seu dever, o que estão buscando dentro da sociedade e tenham sucesso. E convidamos, mais uma vez, para o evento da associação, o webinar no dia 26. Obrigado a todos e uma boa noite. e uma boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto